É o carro, né? Nossa, eu tô... Pra quem tá andando a pé, né? Qualquer coisa tá bom, mas ainda mais é um picape dessa. Mas não é qualquer coisa não, meu amor. É um Fiat de touro. Não, falando assim, né? Pra situação que eu tô, qualquer carro desse aí seria um... Tá na situação ruim, bem? Tá difícil? Jesus, amado, minha filha. Faça ideia. Eu também, eu vou confessar que eu já votei, já tenho os meus cupons pra gente poder também concorrer nessa. Pode, né, Mari? Pode. Eu acho que pode. O pessoal tá votando muito, que eu fiquei sabendo aqui. O pessoal já tá votando, assim, insandecidamente. Essa palavra existe, Liv? Insandecidamente? Pois é. Você... Eu quero saber uma coisa. Nas suas lives, você foi o rei das lives. O rei das lives da... O rei das lives da quarentena. Hoje aqui, dá uma vontade de fazer uma live também e tomar uma duplo malte e seguir. Com essa dupla, com a dupla cantando, com o Beluco cantando. A gente aqui, tudo junto, dançando. Dá vontade de ficar até umas três da tarde, amanhã? Nossa senhora, dá vontade. Aí eu já falei, né, que eu queria beber algum negócio. Aí eu não trouxe nada. Eu tô com a boca seca, igual língua de papagaio. Mas então a gente não pode abrir o negócio, gente. Abramos agora. Não pode, né, Lívia? Não tô autorizado. Dá uma segurada na emoção, Gustavo. Você não pode. A Mari não pode. Eu também não tô podendo. Mas você aí de casa, pode que eu tô sabendo. Chegou a hora da nossa plateia virtual. Vamos ver quem tá tomando? Ó, agora vai acontecer uma coisa maravilhosa aqui nesse palco. Eu quero saber se você já escolheu o seu candidato predileto. Olha lá, hein? Isso aí é uma responsa e tanto. E a decisão está na sua mão. Ó, e ainda, se você tiver na dúvida, né, porque eu estou no seu Gustavo. Eu, se fosse pra votar agora, a minha dúvida, eu não sei o que eu faria com ela. Pra te ajudar, vai rolar nesse palco uma batalha definitiva entre Beluco e Rayane Rafaela. Ai, ai, ai. Vamos ver quem vence e fica mais perto de se tornar o próximo. Número 1, Vila Mix. Vamos lá. Uma plateia virtual e o calor que vem de você daí de casa, que é maravilhoso, tá aquecendo os nossos corações. Eu vou ler aqui, ó, uns tweets rapidamente. A Rani tá adorando, a Nicole, todo mundo muito interessado aí nesse peitoral. Deixa eu jogar pra Mari, porque senão a gente vai começar a falar umas besteiras aqui. Vai, Mari. A Femaria. Segura nós, hein, Lívia. Segura a emoção. E você que tá votando, fica de olho, porque daqui a pouco tem o resultado de quem serão os cinco vencedores do kit, tá? Da cervejeira do Flumalte, hein, Lívia? Eu queria uma, e tem também uma long neck que vai assinada, autografada, com muito carinho e amor, pelo Gustavo Lima, o embaixador. Pensa que é só levar assim o negócio? Não. Vai ter uma especial que vai ficar lá no seu bar, na sua cozinha, sei lá, no seu balcão, do embaixador. A gente podia levar uma dessa também, né? Você podia autografar mais duas. Eu podia também ganhar uma, né? Eu nunca pedi nada. Mas aí quem vai autografar pra você? O vencedor de hoje. Eu nunca pedi nada. Eu nunca ganho nada. Chora, bebê. Chora demais esse bebê, gente. Chora demais. Dá geladeira. E você, gente, votando, tá chegando no final, Mari. Aí. Tá chegando no final. Quem vai ganhar aí? A gente não podemos manifestar a nossa opinião, Gustavo. Não, mas eu quero que os dois ganhem. Os três, aliás, os três. Não, mas aí você quer demais. Ou a dupla, ou o cantor. E quem vai decidir isso? O público de casa, menino. Todo mundo tá votando. Com o dedinho aí, ó, cansado. Calo no dedo. Porque dá pra votar quantas vezes quiser. Dá pra postar também com a hashtag Aparecer aqui nosso telão virtual desse palco maravilhoso. Dá pra levar prêmio pra casa. Dá pra concorrer também a um Fiat Toro zero quilômetro no final Dessa nossa coisa maravilhosa. Ó, e você que tá votando? Fica de olho que daqui a pouco tem um resultado De quem serão os cinco vencedores do kit Com uma cervejeira duplo malte abastecida E uma long neck autografada pelo Gustavo Lima E a cada sábado que você vota Ganha um cupom pra concorrer na grande final do dia 12 de dezembro A um Fiat Toro zero quilômetro Além de uma cervejeira abastecida por um ano E um par de ingressos pro...